Voei Outras terras sofri Lá eu não vi o mesmo som que brilha aqui Lá do outro eu vi mesmo outra Esqueci, não importa Não importa Acorda Teu lugar é aqui Deixei os meus amores e outras coisas que aprendi Cumpri minhas promessas, dei um basta e sou aqui Eu sinto o cheiro verde das matas Já ouço o murmurar das cascatas A minha gente é raça, tem a graça de viver Correr pro céu aberto, livremente até morrer Sentir o gosto da terra em que vivo Cantando 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 Lá eu não vi o mesmo som que brilha aqui Lá do outro eu vi mesmo outra Esqueci, não importa Não importa Acorda Teu lugar é aqui Deixei os meus amores e outras coisas que aprendi Cumpri minhas promessas, dei um basta e sou aqui Eu sinto Eu sinto o cheiro verde das matas Já ouço o murmurar das cascatas A minha gente é raça, tem a graça de viver Correr pro céu aberto, livremente até morrer Sentir o gosto da terra em que vivo Cantando 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 Cantando